Oi, amores! Tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra fazer um videozinho bem rapidinho pra mostrar pra vocês, gente. Nossa, essa luz aqui, olha como tá a luz. Tá muito forte, né? Ai, gente, deixa eu arrumar aqui certinho. Eu tô sem o TPR. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, deixa eu imaginar. Pera aí, vou arrumar aqui, já vem. Assim melhor. Tá sujinha aqui a blusinha. Comprei uma blusinha, gente, maravilhosa. Essa blusinha é marrom. Ai, que linda. Comprei agora no shopping, passei, dei uma passadinha no shopping, fui lá almoçar, já comprei essa blusinha e vim correndo mostrar pra vocês antes de tirar a etiqueta, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de mostrar pra vocês antes de eu tirar a etiqueta. Então, vim aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como vai ficar a blusinha, mas eu quero muito a opinião de vocês, gente, tá bom? E a opinião de vocês que é muito importante para mim, tá bom? Então, eu vou vestir aqui rapidinho. E comentem aí o que vocês acharam da blusinha, tá bom, amores? Bora lá, então, me arrumar aqui. Pera aí. E aí, amores? Vocês gostaram? Gente, eu amei o paninho bem fresquinho. Eu acho que ele vestiu super bem. Deu certo, o tamanho ainda deu certo. E você, gente? Vocês gostaram, meus amores? Que era um muito apanhão de vocês, que é muito importante para mim. Então, amores, eu vou deixar aqui no computador fixado o link do meu outro canal. Vamos lá. Lá no comentário vai estar o link dos outros canais que vocês vão amar. Tenho certeza, gente, que a gente, né, não acha. Então, vamos lá no canal. Compartilha meus momentos lá. Vai estar no comentário dos meus outros canais, tá bom? Do YouTube dos canais, tá bom? E, gente, se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like bacana, aquele like top. Só vocês sabem, meus amores. Um beijo, um gratidão, assim, ó. Muita gratidão a todos que sempre estão acompanhando aqui comigo, deixando um like, deixando aquele super comentário. Gratidão muito, imensa, que eu tenho a todos vocês, meus amores. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.